Música Muito boa noite, a partir de agora você acompanha o Momento do Mercado, um espaço para divulgar o trabalho das empresas que se destacam nesse momento e que, claro, investem aqui no nosso estado. Nós estamos recebendo essa noite o Sr. Antônio Azevedo, que é vice-presidente do Grupo Tevelar. Muito bem-vindo aqui ao estúdio da TV em Tempo. A Tevelar é uma das empresas mais tradicionais aqui no nosso estado. 53 anos, como é que foi essa evolução no mercado até o momento de hoje? Bem, a Tevelar começou exatamente com a Revolução. Na década de 60, foi uma época em que o meu pai começou a empreender. Ele já era radiotécnico na época e, com o advento da Zona Franca de Manaus, resolveu começar a fazer importação. Então, a Tevelar tem um nome, uma razão social, importadora a Tevelar. Ou seja, ela começou importando televisores. Pelo próprio nome, a TV era o produto da época, era o produto de tecnologia. E, como ele era radiotécnico, ele dava também assistência técnica. E a ideia dele era vender o TV, instalar a antena e dar assistência técnica no produto. Com base nesse conceito, a TV lá começou a sua existência no comércio. Olha, ele tem 84 anos, o Sr. Azevedo. A gente vai até botar imagens dele agora durante essa entrevista. A gente continua trabalhando, né? E hoje, quantas lojas da importadora teve lá? Hoje, depois da aquisição das lojas do concorrente, nós estamos com 41 lojas no Amazonas e em Roraima. Agora, o Sr. falou a aquisição do concorrente, porque o grupo Tevelar acaba de comprar, né? Há alguns poucos meses, o Ricardo Eletro, né? Quantas lojas foram adquiridas? Foram 15 lojas aqui no estado do Amazonas e Roraima. Eles encerraram a operação aqui no norte e nós vimos uma oportunidade de crescimento. Então, a TV lá, com toda a sua tradição, e até para atender melhor a clientela em pontos mais bem estratégicos, resolveu colocar mais lojas, mais pontos de venda na cidade e também abrir novos mercados. Agora, vice-presidente, essa foi uma tendência que a gente viu, né? Vieram empresas de fora, começaram a aplicar no varejo. Quando chegou a crise, a crise apertou, eles estão saindo. E aí, uma empresa daqui está assumindo. Essa é a estratégia mesmo? É verdade. A região amazônica, ela tem uma peculiaridade. Nós estamos muito longe dos grandes centros produtores e fornecedores. Então, o nível de investimento para operar uma empresa de varejo é muito maior. Chega a ser três vezes maior do que no sul do país. Além do que, nós ainda temos que financiar o nosso cliente. Nós funcionamos também como uma espécie de um banco, através do crediário, financiando até 12 meses as compras dos nossos clientes. Eu já vi muita, muita gente, inclusive, quando a gente faz matéria de comércio com o crediáriozinho lá da TV lá, isso é até, digamos assim, pitoresco, né? Quase uma característica do comércio de Manaus. Tem parceria agora também com a Avancar, não é isso? E outras formas de pagamento. Sim. Além dos cartões tradicionais, mais recentemente, com a Avancar, os nossos clientes e funcionários públicos podem comprar todas as lojas TV lá em até quatro vezes, sem entrada e sem juros, com seu cartão Avancar. Então, o momento do mercado é uma oportunidade para a gente mostrar, principalmente, quem está investindo, né? Mesmo nesse momento de tanta dificuldade, que não só o nosso Estado enfrenta, mas também o nosso país. E o Grupo TV lá tem hoje, só a importadora TV lá, não é isso? Me corrija se eu estiver errada, vice-presidente. 600 colaboradores diretos, é isso? Exatamente. Depois da aquisição, nós aumentamos a nossa família de colaboradores e passamos aí... Tem coragem, hein? ...para 600 funcionários no momento realmente em que o mercado estava demitindo. E nós, além da preocupação em manter o negócio, também temos a preocupação porque a empresa tem um papel social muito importante na comunidade. Então, eu acho que o principal papel também da empresa é gerar dignidade para a comunidade na medida em que também gera emprego. E a melhor forma de dar essa dignidade é a pessoa ter um emprego. Olha, agora a gente está chegando perto do final do ano. O senhor falou em geração de emprego, falou de responsabilidade social. Mas é uma empresa familiar, né? E o senhor é a segunda geração dos Azevedo aí que assume. É um processo de renovação dentro da empresa. Sim, é uma forma natural. Todas as empresas familiares, elas devem passar naturalmente por um processo de sucessão. A nossa empresa não é uma exceção. Ela já tem 53 anos e nós já estamos nesse processo praticamente há bastante tempo, né? E hoje quem dirige a empresa é a primeira e segunda geração. Diria que é uma gestão compartilhada e muito respeitosa. Respeito com o fundador, né? Porque, como se diz, o fundador tem o direito de continuar trabalhando na empresa o tempo que quiser, né? E nós estamos realmente preparando a empresa para mais 50 anos, preparando as próximas gerações, profissionalizando a empresa da forma que ela possa não depender somente da família, mas ser uma instituição longeva que possa perdurar e gerar os objetivos sociais para os quais ela foi criada. Agora, vice-presidente, o senhor falou que quando o seu pai fundou a empresa, ele era técnico de TV, né? E a TV era o produto mais desejado e foi durante anos entre os brasileiros. Nesse ano de 2017, qual vai ser o produto carro-chefe da TV LAR para o Natal 2017 e 2018, as vendas de fim de ano? Por incrível que pareça, vai ser a TV. De novo. Primeiro porque vai estar havendo uma revolução tecnológica, aqui na região está chegando, né? Vai acabar o sinal analógico, vai começar o sinal digital logo no início do ano, pelo mês de março. E também nós temos o advento da Copa do Mundo do ano que vem. Então, em momentos assim de crise, o consumidor já faz o investimento definitivo, aproveita que tem tudo isso acontecendo e escolhe o produto mais adequado para dar um produto bem assertivo dentro do seu orçamento. Qual é a sua perspectiva agora para a gente encerrar? Apesar de todo esse momento, né? E a gente viu que vocês acreditam no Estado, acreditam na região, continuam investindo. Como empresário, qual é o seu prognóstico para 2018? Nós somos muito otimistas. Principalmente o nosso grupo. Em função de que o Brasil é maior do que a crise. Eu digo que nós vivemos em dois Brasis. O Brasil real é aquele que acorda cedo. Aquele que trabalha, que faz o Brasil acontecer. E aquele que a gente vê na televisão todo dia. Não adianta ficar com o mesmo discurso. Nós temos que ter uma agenda positiva para o país. E o empresário, o discurso e a agenda dele é investir. É acreditar no país, gerar emprego e fazer com que a economia evolua. É esse o nosso papel. E a nossa perspectiva para o ano que vem é das melhores possíveis. Se não fosse assim, nós não estávamos continuando a fazer os nossos investimentos. Fizemos um investimento bastante audacioso agora na crise. Isso aqui é uma crença e é uma demonstração inequívoca de que nós acreditamos no Brasil, acreditamos na nossa região e vamos continuar aqui. Apesar de que os forasteiros vêm e saem, mas os grupos regionais, aqueles verdadeiramente tradicionais, vão continuar. Vice-presidente Antônio Azevedo, a gente agradece mais uma vez a sua vinda aqui à TV em Tempo, ao quadro Momento do Mercado e desejo que as suas palavras sejam proféticas e que 2018 seja um ano muito bom para os comerciários e para os comerciantes, para os empresários. Muito obrigada, viu? Nós temos certeza que vai ser. Muito obrigada, Marcela. E uma boa noite a todos os telespectadores. Momento do Mercado volta amanhã. Uma ótima noite para você. 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 O que é isso?